Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor, gratidão por sua presença aqui. Hoje eu quero compartilhar com você um planejamento com atividades para trabalhar as cores com a educação infantil e também com a alfabetização. E se você já gostou desse tema, fique comigo neste vídeo que eu vou compartilhar estas atividades dentro de um planejamento todo alinhado à BNCC. Então vem comigo e você vai ficar sabendo como ter acesso a estas atividades e a este planejamento. Então vem comigo para o nosso blog Profissão Professor. Se você gostar desse conteúdo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário. Fazendo assim você nos incentiva a produzir mais conteúdos como este. Estamos aqui no blog Profissão Professor. Eu quero compartilhar este planejamento com você, todo alinhado à BNCC, com atividades e plano de aula para trabalhar as cores. Na educação infantil, usamos o campo de experiências, traços, sonhos, cores e formas. Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura. Criando produções bidimensionais e tridimensionais. Faixa etária. Crianças pequenas de 4 e 5 anos. Adaptar as atividades para cada faixa etária. Para a alfabetização. O componente curricular arte. O tema Artes Visuais. Primeiro ano do ensino fundamental. Habilidade da BNCC. Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais. Ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento. Objeto do conhecimento. Elementos da linguagem. Objetivos específicos para este plano. Identificar as cores primárias e secundárias. Produzir cores secundárias a partir das primárias. Produzir pinturas com cores primárias e secundárias. Atividade inicial. Gráfico de cores. Para iniciar a sequência de atividades, apresente as cores para as crianças perguntando sobre suas cores preferidas. O professor poderá fazer um gráfico das preferências de cores da turma. Em seguida, discutir o resultado do gráfico. Qual das cores teve mais preferências entre os alunos? Por que razão essa cor foi escolhida? E entre outras perguntas. Sobre as cores. O vermelho. O azul. O amarelo. São as cores puras. Chamadas de cores primárias. O verde. O laranja. E o roxo. São cores secundárias. São a união de duas cores primárias. Por exemplo, verde, azul e amarelo. Laranja. Amarelo e vermelho. Roxo ou violeta. Vermelho e azul. Já o rosa. Já o rosa. É um exemplo de cores terciárias. O rosa ou ainda cor de rosa. É uma cor intermediária entre o magenta e o vermelho. Atividade número 1. A mágica das cores. Nesta atividade, o professor poderá fazer suspense como se fosse um mágico ao fazer a mistura das cores. O professor poderá usar a folha de atividade abaixo. Ou ainda poderá fazer a mistura das cores usando copos com corante alimentício diluído em água. Ou tinta guache para passar nas palmas das mãos e esfregar uma na outra para obter as cores secundárias. Atividade 2. Reconhecendo as cores. Nestas atividades, os alunos irão identificar as cores. Para os alunos da alfabetização, será pedido para que escrevam os nomes das cores. Já para as crianças da educação infantil, será pedido que verbalizem os nomes das cores. Atividade número 3. Percepção de cores. Oriente aos alunos ao olharem as figuras, percebendo a cor dominante dentro de cada uma delas. O aluno irá colar na tabela a cor indicada. Atividade 4. Identificando as cores. Este trabalho pode ser feito com papel picado colorido para colar nas cores indicadas no arco-íris ou com tinta das cores apresentadas na atividade. Usando os dedos para colorir. O objetivo da atividade é identificar as cores e trabalhar a coordenação motora fina. Espero que vocês tenham gostado das dicas de atividades. Eu vou deixar o link deste material, deste plano de aula, destas atividades, na descrição desse vídeo. E você poderá acessar este planejamento completo para trabalhar com o seu aluno da alfabetização e também da educação infantil. Até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau, fiquem com Deus!